Música Tribunal Recurso, o seu membro do Parlamento Nacional, a tu declara a Riku Soen. E a quarta semana, o Presidente do Tribunal Recurso, Deolindo dos Santos, a ser o malo Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, a tu coopera o Tribunal Recurso, o de prensa e o formulário nebe, Tribunal Distribui, con a ba declaração Riku Soen. Tamba o formulário eletrónico refere, Tribunal Recurso, distribui ona ba deputado Nenúr Sinlima, ma betóin loron, deputado balon, sida o prensa, nuné, o seu Presidente do Parlamento Nacional, a tu faz informação ba deputado Sira, o de prensa e o formulário. A minha reunião é a questão que devem acolher ao Sr. Presidente do Parlamento Nacional, para a Tujereia Motocato Resolvo, e já tem pubar em acolher ao Nenúr Sinlima. Ma que, a qual é a declaração do Sr. Deputado de Sira e Aniceto, a tucua será declaração com a ba... para os bens ricos ou ricos ou incêndios. A lei precisa de prensa e submete-se a supera entronada a CISA, porque há outros recursos para a vela e competência. Então, a gente tem que ordenar o dia para ativar a prensa em formulário e o senhor reputado será. No entanto, o formulário é para o deputado de Sira, mas para o ministro do presidente da república, o senhor primeiro-ministro, o membro do governo do Sira, não mostra que o senhor é uma reciclada, nem que o senhor prensa e o tribunal. O Tribunal do Recurso mostra e faz o formulário para o presidente da república, o primeiro-ministro, o membro do governo do Sira, no funcionário do Sirene B, a laucinar e a Comissão Anticorrupção, onde declara-se o Sirene Rico Son. Almeida dos Santos, Elugayo, Ziamen.